Porque o programa não havia passado. Eu jurava que ia ser editado e eles iriam pular essa parte que ele me barrou de cantar a música. Em nenhum momento eu postei nada falando que ele foi assistir comigo ou algo do tipo. As pessoas sentiram e comentaram e postaram coisas no Twitter, nos Instagrams. E se as pessoas sentiam, enfim, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um tem a sua. Eu respeito as pessoas como elas me respeitam em nenhum momento. Eu me fiz de vítima, né? Mas, a gente tá muito rouca. Mas, eu me senti super constrangida, assim, pela situação dele ter escutado as três cantarem. E quando chegou na minha vez, ele barrou. Falou que a música era muito chata. Enfim, se a música era chata. Eu penso que se a música fosse chata, ele deveria ter parado na primeira vez. E outro, quem escolheu foi a própria produção. Não foi nenhuma de nós quatro. Entendeu? Então, bom, achem o que vocês quiserem. Eu não estou me fazendo de vítima. Eu só me senti prejudicada naquele momento. Foi uma situação chata. Acho que quem assistiu viu a minha cara de merda. E eu fiquei super, tipo, porque eu lavo na minha vez. Mas, enfim. Era pra ser um programa de cantoras e sermos avaliados pela qualidade vocal. Mas, infelizmente, no Brasil, são poucos programas de televisão que levam a sério essa questão de qualidade. Né? A questão de artistas realmente que são bons. O programa era pra ser quem você tira. Então, o público que tinha que tirar, quem eles não tinham gostado. E quem seria a melhor. Acabou que ele gostou da Ju. E ele falou que ela ia ganhar mais 500 reais porque ela era mais bonita. Só que aí entra aquela questão. O quadro era pra cantoras, não pra beleza. Mas, todas as meninas eram lindas. Na minha opinião, todas cantavam muito bem. Tanto é que eu fiz amizade com elas até hoje. Uma indica trabalho pra outra. E não é um programa de televisão que vai qualificar o que era melhor ou não. A gente ganhou dinheiro, pagamos as contas já. O seu velho vai continuar rico, o podre de rico. E não adianta nada ficar brigando por... Ficar brigando pelo que a gente acha que tá certo. Porque o certo hoje é errado. E o errado é o certo. Então, não vai adiantar continuar do mesmo jeito. E não vai adiantar processar, ir atrás de direitos nenhum. Porque aí eu vou ser prejudicada, nunca mais vou participar de emissora nenhuma. Porque o que manda é o dinheiro. E aí pode comprar advogado.